Música Olá, muito bom dia pessoal de casa, você que nos acompanha em toda a região norte do estado do Espírito Santo, onde quer que você esteja, cidades vizinhas, meus amigos de Rio Bananal, Soretama, você que nos acompanha aí no interior, região metropolitana do município de Linhares, muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Traz para essa câmera aqui, que eu quero falar, eu quero falar dessas fraldas, eu quero agradecer inclusive as pessoas que ligaram durante toda a semana, a campanha termina nesta sexta-feira, nesta sexta é o último dia, então você pode ligar agora pelo 3373-2000. Dá o seu endereço, o seu nome completo, bonitinho, que a gente apanha aí na sua casa. Eu tenho várias fraldas, eu tenho roupas, eu tenho alimentos, que inclusive foi doado pela dona Almerinda. Deixa eu agradecer logo aqui as pessoas que nos ajudaram. Eu quero agradecer as pessoas que estão nos ajudando com o Aldemi. A dona Almerinda Venturini, do bairro Novo Horizonte, doou roupas e alimentos. A avó Laura, do bairro Araçá, nos doou roupas, também roupas de cama. A dona Isabel Paulúcio, do bairro Interlagos, nos ajudou com fraldas. A Cláudia, do bairro Planalto, doou fraldas geriátricas. A Cláudia, inclusive, também nos ajudou com uma cadeira de rodas, que daqui a pouquinho a gente vai fazer a entrega dela. Também a Ariane, a nossa diretora de corte aqui da emissora, a Ariane, ela mora no bairro Carivete, e ela nos ajudou com fralda geriátrica. Então, eu quero agradecer a todas as pessoas que estão nos ajudando. Eu tenho, inclusive, eu também trouxe esse pacote de fraldas aqui, que eu havia prometido à família do Aldemi, a mãe dele, que a gente iria ajudar também. E eu quero agradecer a todas as pessoas. Você de casa, que tem participado. Você de casa, que tem nos ajudado através aqui do nosso programa. Muito obrigado. Que Deus lhe abençoe, dando muita vida, paz, saúde e alegria. Estamos falando em nome do Hospital Rio Doce, Rio Doce Saúde. Você precisa de um plano de saúde de qualidade, meu amigo? Minha amiga é dona de casa? É, você aí de casa? Preste atenção. Na hora de você fazer o seu plano, exija a qualidade de um plano de saúde, que tem o hospital a seu inteiro dispor. Rio Doce Saúde. O Hospital Rio Doce é pronto para lhe atender com muito carinho. E uma rede completa de médicos, de laboratórios, tudo isso a seu dispor através do nosso plano. É fácil, é prático, é rápido. Atenção para o cronograma da coleta de entulhos. A gente está divulgando aqui na emissora justamente para facilitar a vida dos telespectadores e da própria prefeitura. Porque aí você coloca já o entulho na época certa, a prefeitura recolhe, a cidade fica limpa, fica bonita. Olha, nesta sexta-feira, nesta sexta-feira começa a coleta no bairro Interlagos. Já começou. Atenção, nesta sexta, tá? A gente vai estar recolhendo, atenção, o município de Linhares vai estar recolhendo aí no bairro Interlagos. Então, pessoal do bairro Interlagos, fica todo mundo ligado aí, tá certo? Procurando emprego. Tem uma pessoa que está procurando aqui emprego, a Luciana, ela mora em Soretama. Renata, estou precisando de trabalho. Posso trabalhar tanto de doméstica como cozinheira. O telefone de contato da Luciana, anota aí. 9-9-8-7-3-16-14. 9-9-8-7-3-16-14. E eu tenho também aqui a Marilza. A Marilza, ela mora no bairro Nova Esperança. Inclusive, mandou uma foto para a gente. Está aí na tela a Marilza. Ela está precisando de trabalho, tá? Ela quer um emprego de doméstica. Tem referência, tem tudo bonitinho. O telefone, anota aí. 9-9-8-5-8-20-65. Anota. 9... Está na tela, né? 9-8-5-8-20-65. Nossa amiguinha Marilza, lá da região do Nova Esperança. Um abraço muito especial para todos os meus amigos, meus companheiros aí do bairro Nova Esperança, que sempre nos dão muita audiência e carinho. Um abraço muito especial para os aniversariantes do dia. Renatão, hoje eu estou fazendo aniversário. Que Deus esteja abençoando você e toda a sua família. Aniversariantes famosos? Vamos começar com eles. O Evandro Mesquita, rapaz, o cara está com 64, 64. Está aí na tela o Evandro Mesquita, que está chegando aí na melhor idade, hein? Show de bola. E está bem o cara. Está bem Jeff Daniels, 61 anos. Ele é ator norte-americano, faz o maior sucesso no mundo inteiro. O Seal, completando 53 anos. Eu toquei muito o Seal, na época que eu trabalhava na FM, há muitos anos atrás. Esse cara faz sucesso já há muito tempo. Também a Marta, nossa guerreira Marta. Show de bola, camisa número 10 do Brasil. A Marta, jogadora de futebol, que já ganhou todos os prêmios que tinha que ganhar, né? Já não cabe mais na prateleira tanto prêmio como a Marta já faturou através do futebol. Bom, minha gente, eu quero mandar um abraço aqui para quem está completando idade nova. Pessoal de casa aí, o Marcos da Costa, completando 30 anos, lá de Santo Hilário. A Gabriela da Adalto, 21 anos, do bairro Shell. A Maria Aparecida Pereira, 57 anos, de Santo Hilário. Pessoal de Santo Hilário aí, um abraço especial para vocês. Deus que dê muita vida, muita paz, muita saúde para cada um aí de casa que acompanha o nosso programa, nosso povo do interior. Documentos encontrados. Olha, atenção, minha gente, me ajuda aí, me ajuda, para você de repente dar aquele toquezinho para alguém que você conhece, que os documentos estão aqui conosco. Preste atenção. Edson de Jesus Guimarães, ele perdeu RG Identidade, está aqui conosco. Edson, sua RG Identidade está conosco. Também Elânio Belarmino da Silva, RG Identidade, que também está aqui conosco no programa. Está na tela? Show de bola. Traz para mim. Olha, você que ainda não tem o seu plano de saúde, você que ainda está procurando um plano de saúde que atenda as suas necessidades, da sua família, perca tempo não, tá? Faça o seu Rio Doce Saúde. É mais prático, é mais fácil. Quero mandar um beijão gostoso. Nosso zap está liberado, 996-920202. Você pode mandar um zap agora, mandando aquele alô ao vivo para toda a região, que a gente vai estar, né, mandando para você. A dona Maria Luzia. Dona Maria, brigadão, mandou um zap. Renato, estou aqui acompanhando o seu programa, sou telespectadora assídua. E eu quero mandar um abraço especial para o Alex. O Alex dos Teclados, que daqui a pouquinho se apresenta no Talentos da Terra. O Alex está procurando o espaço dele, e a gente vai dar uma oportunidade no programa. E quem trouxe aqui o padrinho dele é o Carlos Dori, que todo mundo conhece, o programador tem uma gente muito boa, um dos melhores contadores aqui da cidade, mas não é contador de história não, o cara é bom em matemática mesmo, tá certo? Daqui a pouquinho, no segundo bloco, nós estamos de volta, fizemos a entrega de uma cadeira de rodas para o nosso amigo Paulo, lá do bairro Interlacos. Daqui a pouquinho, é rapidinho, é pá e bola! De volta com o Sincomunidade, um lance do Hospital Rio Doce. Minha gente, quero mandar um abraço especial para toda a galera que interage conosco no nosso Facebook. E o pessoal que está completando Idade Nova hoje. Alô, galera do Face! Deixa eu encontrar o pessoal do Facebook aqui. Você que está acompanhando o programa, você pode estar mandando aquele alô especial para quem você quiser. Renatão, eu quero mandar alô. Você pode mandar o alô, que a gente manda aquele alô especial para quem você quiser, tá bom? Um abraço especial para o pessoal do Face que interage conosco. Cadê o meu papel do Facebook? Cadê o meu papel do Facebook? Está aqui, caiu aqui atrás. Um abraço especial para o pessoal que interage conosco aí, no nosso Sincomunidade, o Sincomunidade 2, que ainda tem espaço para você que está aí acompanhando o programa. E vem aí o nosso Face do nosso programa, do Renato Rangel, programa Renato Rangel na Rádio Cultura. Tá bom? Matheus Camilo. Cadê o Matheus? Olha o Matheus aí na tela. Um abraço muito especial para o Matheus que está completando Idade Nova hoje. A Cida Gomes Araújo, é muita gente. Vou mandar alô para todo mundo. A Mara Santos, alô Mara. Também Edilmar Galdino. Adriane Pereira. Moni Rodrigues, né? Também a Adriana Zanoni. Adriana dos Santos. A Neia Secato, que hoje está completando Idade Nova. Alô Neia, um abraço para você. O Devaldo Aragão, né? Devaldo, gente de primeira qualidade, gente boa. A Simone Armani. Alô Simone. Também o Fabrício Marcelo. Mônica dos Santos. E por último, a Silvana Batista. Pessoal do Facebook aí. Gente, um abraço muito especial. Um beijo para todos vocês. Muito obrigado. O pessoal está sempre interagindo com a gente, sempre participando aqui do nosso programa. Olha, eu quero mandar um abraço especial, mandar alô também para o nosso pessoal. Mas antes eu quero falar dos nossos eventos. Hoje, sexta-feira, tem Daniel Mangarrosa. Atenção, pessoal de casa aí, você que está curtindo o programa, que gosta de música de boa qualidade. Sexta-feira, está aí na tela. Daniel Mangarrosa, partidas 20 e 30, na choperia Bizes, ali próximo da pracinha do bairro da Conceição. Meu amigo Daniel, traz para mim, traz para mim. Daniel, aquele abraço, show de bola. O Daniel, para você de casa que está aí acompanhando o programa, preste atenção. O Daniel, ele foi campeão de visualizações, da apresentação dele aqui no programa, foi campeão. Ele e o Elias foram os campeões de visualização dentro da internet, no nosso Facebook. Foi show de bola, muito legal. Antes de eu mandar aquele alô especial para o pessoal, hoje nós fomos fazer uma entrega muito bacana para um cara, uma cadeira de rodas, para um cara fantástico, que é o Paulo, lá do bairro Interlaves. Inclusive, atenção, atenção mulherada. Você quer arrumar um namorado, o Paulo quer arrumar uma namorada, quer arrumar uma amiga, ou alguém especial para conversar, bater papo, coisa e tal, tal e coisa. Liga para cá, manda o seu telefone e tal, que a gente vai estar passando para ele, o Paulo, lá do bairro Interlaves. Nós fizemos a entrega de uma cadeira de rodas, que inclusive foi a Cláudia, do bairro Planalto, que nos ajudou esta semana. Preste atenção. E hoje no quadro Solidariedade, estou com o meu amigo Paulo. Hoje eu vim trazer aqui o meio de condução dele, que ele estava precisando de uma cadeira de rodas, que a dele estava meio derrubadinha, coisa e tal. E aí, Paulo, tudo certinho? Tudo. Tudo beleza, né? Tranquilo e calmo. Aí eu aproveitei para sentar na cadeira, para provar que a cadeira é resistente, porque o caboclo, o caboclo aqui é grande, viu bicho? Não é não, Paulo? Com certeza. Você acha graça, né? Esse Paulo, ó, o maior gozador que tem na região aqui no Interlaves, é o doutor Paulo, ele é terrível. Paulo, nós trouxemos aqui a sua cadeira, eu queria agradecer a Cláudia e dar a oportunidade a você também de agradecer pela cadeira de rodas que ela te arrumou. E a todas as pessoas que têm participado do nosso programa. A gente, nós estamos fazendo uma campanha esta semana, no quadro Solidariedade, uma casa de uma senhora, a dona Tereza. A casa dela pegou fogo e é muito triste a gente ver. Eu estive na casa, tem um cheiro muito forte de queimado, queimou tudo. Televisão derreteu, geladeira, queimou tudo. E aí a gente vê a situação das pessoas, muitas vezes as pessoas reclamam e não sabem por que estão reclamando. A dona Tereza, ela mora no bairro Araçá e a casa dela ficou toda destruída. Às vezes as pessoas reclamam e sem saber que muitas outras pessoas têm um problema, é bem pior, né Paulo? É mesmo, rapaz. Agora eu falo, Eida, eu na minha situação, você vê como é que eu sou. Eu nunca fui reclamar de nada. Não, não. Paulo é brincalhão, inclusive quer arrumar uma namorada. Atenção meninas, atenção Linhares e região. Pode ser de outra cidade também ou não? Tem que ser de Linhares, fica mais fácil, né? Atenção meninas, Paulo quer arrumar uma namorada. Vocês podem mandar um zap pra gente, 99692-0202, ou então pelo nosso Facebook, aí você manda a foto e tal. A gente vai mandar pra ele aqui as fotos das meninas, pra ele poder conhecer, bater papo, conversar, né? Quem sabe namorar? Como não? Não é não, Paulo? Renato, você me arruma a namorada aí, hein? Tá aqui a sua cadeira, tá entregue. Você gostaria de falar alguma coisa pra Cláudia? Eu queria só agradecer ela. Agradecer ela por tudo, né? Que se não fosse por ela, né? Pelo senhor mesmo. Eu não teria conseguido ela. Tá certo. Na forma que ela é aí, reforçada, né? Porque eu passei muito sufoco aí, até poucos tempos agora. Machucando a mão. Machucando a mão, né? É. Amigão, Deus que te abençoe, cara. É bacana a gente ver o Paulo, apesar dos problemas dele, que todo mundo tem problema. Eu tenho, você de casa também tem. Apesar dos nossos problemas, a gente continuar sorrindo, vibrando, alegrando e agradecendo a Deus por tudo que Deus nos dá. O mais importante de tudo em nossas vidas é sempre agradecer a Deus, o nosso Pai Todo Poderoso. Não é não, Paulão? Você quer mandar alô pra alguém? Você esqueceu da vez passada alguém, não? Pra você mandar alô? É um alô pra todos os meus familiares, meus parentes, né? Meu irmão aqui, minha cunhada que não está aqui. Qual o nome do seu irmão? Romualdo. Romualdo que está correndo da gente aqui, que não quer aparecer. E meu paizão que está em casa. Eita, qual o nome do seu pai? Vicente Gonçalo Bragana. Seu Vicente, um abraço muito especial pro senhor aí. E os meus irmãos lá também, né? Maravilha, maravilha. Pessoal de casa, fala. Fomos muitos, né? Maravilha. Pessoal de casa, esse é o Solidariedade, hoje fazendo a entrega. Cláudia, muito obrigado. Deus que te abençoe, dando muita vida, paz e saúde pra você, pro seu maridão Giovanni e todo o nosso povo bacana aí do bairro Planalto. Show de bola. Um abraço muito especial pro Paulo e todo o pessoal do bairro Interlax. Minha gente, eu recebi aqui agora, a produção me passou aqui agora, tem uma pessoa desaparecida desde terça-feira no município de São Mateus. O nome dela é Camila dos Santos Lopes, acabou de chegar pra gente. Olha que menina bonita. E a Camila, ela tá desaparecida. Nos mandaram agora, tá? Essa foto. Você de casa, se alguém vê a Camila, né? Alguém tiver qualquer informação. Ou talvez a própria Camila estiver aqui na cidade. Porque muitas vezes a pessoa sai de casa, sai nervosa por algum motivo. A mãe e o pai, eles ficam muito preocupados. E atenção, então, alguém que conheça a Camila, que de repente viu a Camila aqui no município. Ou até mesmo a Camila. Camila, se você estiver chateada por algum motivo, que você saiu de casa, volta pra casa, liga pra mamãe, liga pro papai. Dê a sua, né? Uma satisfação. Olha, tô bem e tal, não sei o quê, vou voltar e tal. Isso é importante, tá bom? Ela tá desaparecida desde a última terça-feira. A família tá preocupada, ninguém sabe de nada o que tá acontecendo, o que pode tá acontecendo. E aí todo mundo fica meio apreensivo, né? Gente, olha, segunda-feira, nesta segunda-feira tem campanha pra ajudar a dona Tereza. Dona Tereza, coloca na tela. A casa dela pegou fogo. Minha gente, meu Deus, que situação, olha só como ficou a casa da dona Tereza. Hoje, cedinho, nós estivemos lá e aí nós acompanhamos, inclusive gravamos a matéria. Na segunda-feira a gente vai estar trazendo aqui pra emissora. Pegou fogo em tudo, destruiu tudo, tudo que ela tinha de mais precioso na vida dela, que é a casa dela, pegou fogo e nós vamos acompanhar, nós vamos ajudar. O pessoal de casa, minha gente, armário de cozinha, panela, fogão, a TV dela derreteu. Coisa louca, muito quente, muito quente mesmo foi esse fogo aí. E aí os bombeiros chegaram muito rapidamente. Aliás, se existe alguém que trabalha muito sério nesse país, são os bombeiros, né? Os bombeiros merecem todo o nosso carinho, todo o nosso respeito. Um abraço muito especial a todos os bombeiros do nosso Brasil e dos nossos bombeiros aqui da cidade. Eles foram muito rápidos e ainda, né? Agora, nós estivemos nesse ambiente, eu e o meu cinegrafista, o pessoal da produção, é, gente, tá um cheiro muito forte de queimado. Eu comecei a ficar assim com falta de ar, eu tenho um problema respiratório, não posso ficar em um ambiente muito fechado, aí tá uma situação muito complicada. Ninguém consegue nem chegar perto. Olha só a fiação, como pegou fogo em tudo. Acabou tudo. Traz pra mim. Eu quero falar pra pessoal de casa que, de repente, tem panela, tem... Ela é magrinha, ela tem 50 quilos, ela é bem magrinha e tá precisando de roupa. Então, alguém que tenha roupa, que puder nos ajudar, inclusive até... Renato, eu vou mandar hoje aí pra emissora, ela ficou só com uma muda de roupa, só a roupa que ela tinha no corpo, o resto queimou tudo. Então, se você tem roupa, tá? Pode ajudar a dona Tereza. Ela tem 50 quilos, ela é magrinha, então roupas pra uma pessoa magra, tá bom? Daqui a pouquinho nós estamos de volta, o lance do Hospital Rio Doce, Rio Doce Saúde. Ah, peraí, peraí, deixa eu mandar o alô, quero mandar o nosso alô aqui do Zap, um abraço muito especial pra todos que estão interagindo conosco. Deixa eu mandar alô pra galera aí, vamos lá. O Jean Lucas, mora no bairro Interlacos, hoje o cara tá completando, né, nesta sexta-feira, dois aninhos. Ei, Jean, um abraço, cara, com boné, cheio de espanapampam. A Andressa, lá do bairro Jocaf, aniversariante do dia, show de bola, mais um aniversariante nesta sexta-feira. O Elton do bairro Araçá, o Antônio... Ó o Elton aí, ó, eu estive lá, né, hoje pela manhã e ele falou assim, Renato, acompanha o seu programa todos os dias, manda um alô pra mim. Alô, Elton! Aí tirei uma foto com o cara lá, porque é gente muito boa. Também o Antônio Silva, meu amigo Antônio, lá do Gravatar, telespectador assíduo do programa. Ô Antônio, cadê você? Você tá sumido, bicho! A Vera do bairro Novo Horizonte, alô, Vera, um abraço. Também Thaís, Helena e Romário do bairro Interlacos, olha só que família bacana, que legal. O William, lá de Bebedouro, meu amigo William, que óculos é esse, hein, cara? Que que é isso? Também a Mirtes do bairro Aviso, ela foi uma das pessoas sorteadas na promoção da Panamóveis, né, e participou aqui do nosso programa, tá lá acompanhando o programa. E também Ian, Ian, do bairro Interlacos, meu amigo Ian, com aquela chupeta, papapá. Como é que é o nome daquele tigre ali, hein? Eu esqueci o nome desse desenho. Trazer, pode trazer pra mim? Esqueci o nome daquele, não sei se é o Pumba. Como é que é? É o Tigrão? É o Tigrão? Já me sopraram aqui, o Alex falou que é o Tigrão, ele acompanha, ele acompanha sempre o desenho lá. Ok, pode trazer pra mim, pessoal de casa, você que nos acompanha, daqui a pouquinho tem talentos da terra. Não desliga, fica conosco, que já já o Alex vai estar soltando a voz aqui. Vamos lá, de volta aqui com o Sim Comunidade, estou com o meu amigo Alex. Alex, ele tem um padrinho muito especial, que é o meu amigo Carlos Dori. Renato, dá uma força pro Alex aí, né? O Alex tá tomando o seu espaço aqui no mercado. É um mercado difícil, né Alex? Não é fácil não, né? Renato, não é fácil porque tem muita gente que tá tocando. Competitivo, né? Muito, muito e às vezes nem compensa você sair pra tocar devido aos valores pelo próprio concorrência. Mas a gente toca porque gosta realmente. Toca porque gosta. É isso aí. E aí vai crescendo. O Alex, ele é um rapaz muito trabalhador, já tem um trabalho dele, né? E toca pra se divertir, né? Isso é bom. É possível, eu quero até agradecer o meu patrão por ter me cedido lá esse horário. Como é que é o nome dele? É o Wallace Taquete e o Alex Oliveira. Atenção, Wallace e Alex, né? Alex-o. É da onde, Alex-o? Esse som é da onde? É, o Wallace é o nome da perfura, a Usitec. Só que eu trabalho na Ames Imóveis, que é uma empresa nova, que abriu agora uma fábrica de cadeiras. Maravilha. Aí nós estamos começando agora no mercado. Maravilha. Então, atenção pessoal, um abraço pra vocês e obrigado por ter liberado o Alex pra cantar pra gente. Vamos trabalhar, Alex, pelo amor de Deus. A gente começa a conversar aqui, fiado. Tá bom bater patrão, tá bom. Não é não? Vamos lá, meu amigo Alex. Alex dos teclados se apresentando no Talentos da Terra. Sobe som. Show de bola. Vamos lá, galera. Logo hoje que eu saí com a minha namorada pra fazer uma match com ela na balada Essa menina que eu resolvi sair de casa Toda produzida, mais top da galáxia Tá tirando onda, rebolando na minha frente De saia curtinha, sorriso indecente Essa menina faz tudo pra me provocar Sabe quando fico doido vendo ela dançar Vou esperar minha mulher querer ir no banheiro Aí eu ganho cinco minutinhos de solteiro É rapidinho, ela nem vai desconfiar Eu tinha que ter ido pra balada dos parceiros E lá não dava outro, ia rolar, não tinha jeito E lá em casa a gente ia se acabar Ah, tô valendo nada Bicha, a minha carne é fraca Nossa, sim, você acaba me matando Você não faz ideia ou nunca tô imaginando Ah, tô valendo nada Renato, só um pouquinho de retorno pra mim, daqui a um comentar? Aê, chegou melhor. Alex dos Teclados. Show! Galera, olha, o Alex, o Alex, ele... Você que curte música de forró, o Alex, ele agita, ele vai nos aniversários, ele faz... Fala um pouquinho pra gente do seu trabalho, Alex, vamos lá. Ô, Renato, graças a Deus, cara, eu tô tendo... Posso passar aqui minha agenda rapidinho? Pode, pode passar a agenda aí. O cara tá com a agenda lá. Graças a Deus tá aparecendo muito trabalho pra me fazer agora. Vamos lá. E eu tô começando, agora eu comecei que eu venho da dupla Alain e Alex, todo mundo conhece. Ah, você já fazia parte de uma dupla. Nossa, muito tempo, eu e meu irmão Alain, até mandando um abraço pra ele, que ele, por motivos de trabalho, aquele carreteiro, aí não deu pra ele conciliar as duas coisas, aí teve que... Aí você tocou o barco. Exatamente, eu até fiz ainda mais uns testes com outros rapazes e outras duplas, mas não deram certo. Aí você preferiu ficar sozinho. Eu quero saber de você o seguinte, telefone de contato, quem quiser contratar o Alex, atenção, aniversário, casamento, feche, não tem esse negócio. E com a gente tem esse negócio de tocar em... Fala pra nós aí. Fala pra nós aí. Por onde tiver que ir, nós vamos mesmo. Fala pra nós aí, casa de show, enfim. É isso. 9-9-8-4-1-6-2-70. Pera aí. 9-9-8-4-1-6-2-70. O Alex está à disposição dessa galera bacana que está acompanhando o nosso programa. Minha gente, eu quero agradecer a todas as pessoas que participaram durante essa semana, nos ajudando, interagindo com o programa. O programa Cada Dia Está Melhor. E tudo isso nós devemos a vocês. A vocês aí de casa. A cada dia a gente trabalha mais e mais pra melhorar o programa, porque você de casa é a pessoa mais importante. E continua sendo pra gente. O nosso zap é o 9-9-6-9-2-0-2-0-2. Sim, comunidade, você interage conosco através do Facebook. E eu vou deixar com vocês o Alex pra fechar o programa. Pode falar. Queria agradecer também o meu padrinho, o Carlos Doria, né, cara? Porque ele, sem forçado, tinha vindo aqui hoje. É, o Carlos Doria, que é o padrinho do cara aqui que... Agradecer os meus amigos aí de Facebook, meus amigos em comum. O Facebook, pois, graças a Deus, o pessoal me dá uma força bem. Legal, legal. A nossa, não posso falar o nome de todo mundo, que é muita gente, não. É muita gente. O pessoal do Facebook está sempre... Alex dos Teclados, só adicionar lá que a gente... Maravilha. A cor toda, qualquer um, a gente adiciona lá. Vamos lá, meu garoto. Alex dos Teclados, fechando o programa. Um grande abraço. Ótimo final de semana. Segunda 10h45 de volta. Tchau, pessoal. E tá claro, você não existe sem mim, eu não existo sem você. Vamos logo se assumir, soltar a voz e dizer. Sou sem vergonha mesmo, sou ciumento mesmo. Pra mim não há defeito, é meu jeito de amar. Sou descarado mesmo, apaixonado mesmo. E se você for embora, outra vez vou te buscar. Vou te ligar, vou te implorar, pedindo pra você voltar. Vou te ligar, vou te implorar, pedindo pra você voltar. E a gente tá só complicando, namorando, separando e voltando no outro dia. E o nosso amor é desse jeito, com umas brigas, com uns defeitos, 100% de energia. E tá claro, você não existe sem mim, eu não existo sem você. Vamos logo se assumir, soltar a voz e dizer. Sou sem vergonha mesmo, sou ciumento mesmo. Pra mim não há defeito, é meu jeito de amar. Sou descarado mesmo.